Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui a receita de um arroz de forma. E para essa receita vocês vão precisar, aqui eu estou usando meio quilo de arroz, eu vou usar aqui também cebolinha que é a gosto, queijo mussarela também que é a gosto, esse aqui vai ser para colocar em cima, uma cenoura ralada, uma lata de milho, aqui eu tenho 400 gramas de queijo mussarela, aqui eu tenho 3 quartos de xícara de leite e também eu tenho uma caixa de creme de leite, 3 ovos e requeijão cremoso. Dando início aqui a nossa receita, eu já vou estar aqui colocando aqui primeiro essa mussarela aqui. Aqui eu tenho 600 gramas de calabresa e presunto. Agora nós vamos misturar isso aqui tudo muito bem. Pessoal, eu resolvi que já vou colocar aqui também a nossa cenoura e o nosso milho. E aqui pessoal, eu já coloquei aqui a nossa calabresa, 600 gramas de calabresa com presunto, o nosso milho, a nossa cenoura que foi uma cenoura, a cebolinha que é a gosto, aqui agora eu vou mexer tudo muito bem e depois eu já volto com vocês. E aqui pessoal, eu coloquei numa vasilha maior, num bowl maior e aqui agora eu já mexi tudo muito bem e olha aqui, olha que delícia, que só desse jeito aqui ó, já daria pra comer perfeitamente, porque aqui essa calabresa com esse presunto que eu coloquei, já eu fritei, dei uma fritada primeiro com a cebolinha, então desse jeito aqui já daria pra comer, mas nós vamos melhorar mais ainda. E aqui pessoal, pro nosso arroz fica ainda mais gostoso, eu aqui tenho três ovos, aqui eu tenho um pote de requeijão cremoso, esse aqui que eu tenho, que eu tô com ele aqui, é um caseiro que eu fiz e o vídeo já está no canal. E aqui nós também vamos usar três quartos de xícara de leite e também vamos estar colocando aqui uma caixinha de creme de leite. E aqui agora pessoal, nós vamos mexer isso aqui tudo muito bem, tá? Até incorporar aqui todo esse ovo com esse creme de leite e esse leite e fazer uma mistura aqui deliciosa pra colocar aqui no nosso arroz. E aqui pessoal, eu também coloquei, acabei de colocar uma pitada de sal, não é muito, viu pessoal? Porque como tudo ali já tem sal, a calabresa, o presunto, o queijo, né? Então o arroz também já tem sal, né? Porque já é um arroz cozido. Então aqui eu coloquei só uma pitadinha de sal e agora vamos misturar tudo muito bem. E agora vamos derramar toda essa mistura aqui no nosso arroz, né? E vamos mexer muito bem. Aqui ó. Vamos incorporar toda essa mistura aqui no nosso arroz. Isso vai ficar maravilhoso, pessoal. E aqui que eu já misturei tudo muito bem, agora eu vou passar pra uma assadeira. Pode ser uma marinex, pode ser uma assadeira como eu vou fazer aqui, pessoal. Aquilo que você tiver aí na sua casa. E aqui pessoal, já montei aqui na nossa forma e olha aqui, olha que delícia que tá aqui. E aqui por cima, pessoal, eu coloquei mais 150 gramas de queijo mussarela ralado, aquele que tava raladinho aqui. Coloquei 400 na receita, porque é muito arroz. E mais 150 aqui em cima, só pra dar uma gratinadinha. E aqui agora eu vou levar o forno, o meu forno elétrico pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. E depois eu volto com o resultado dessa delícia pra vocês. Então, pessoal, voltei aqui e o meu arroz já ficou pronto e olha que delícia, pessoal. Olha como ele ficou bem gratinadinho aqui, o queijo que eu coloquei. Pessoal, aqui ficou simplesmente sensacional. Eu vou tirar um pedaço aqui pra mostrar como que ele tá por dentro, pra mostrar o resultado pra vocês. E aqui, pessoal, olha como que ficou por dentro, ó. Olha que delícia, tá tudo bem assadinho, certo? Olha que maravilha. Eu coloquei o forno em 35 graus. 15 minutos eu deixei só em cima pra fazer a casquinha. E depois, os outros 20 minutos eu deixei em cima e embaixo, porque eu fiz no forno elétrico. Mas se você fizer aí no seu forno e na sua casa, pode fazer da mesma forma, ao mesmo tempo. E aí você deixa em 200 graus pra que ele asse por completo e depois, no finalzinho, você pode levantar um pouco a temperatura pra fazer essa casquinha aqui, que a gente ama, né? Essa casquinha crocante, gostosa. E olha aqui, pessoal, o pedaço que eu tirei. E agora que eu vou experimentar aqui pra vocês, ó. Vou mostrar aqui, ó, de todos os ângulos, ó, como que ele tá, ó. E aqui, ó, eu vou tirar aqui, ó, só um pouquinho aqui pra experimentar, ó. Olha a liguinha do queijinho aqui, ó, ó. Ficou uma delícia, pessoal. Então, pessoal, faça aí na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender, uma comida fácil, de uma panela só, né? De uma forma só, que você mistura aí todos os ingredientes, leva ao forno. E esse arroz aqui, pessoal, não tem erro. Ele fica maravilhoso, fica sensacional. Aqui você não precisa fazer mais nada, porque aqui você já tem... Aqui o vegetal, que é a cenoura, já tem aqui todos os temperos, a proteína, que é o queijo, e aqui a nossa calabresa e o nosso presunto. Então, é um almoço completo, um almoço, um jantar, aí pra você fazer aí pra sua família. E aí, se você quiser fazer esse arroz aqui pra Natal, pra sua ceia de Natal, aí você pode tá aí colocando as suas uvas passas, né? Quem gosta, quem não gosta, pode fazer assim. Então, é excelente aí, um excelente pedido aí pra você fazer aí pra sua ceia de Natal. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!